E ai Soberanos, isso mesmo meu amiguinho, eu cheguei nessa porra, pra lhe apresentar o melhor jogo de futebol das internet. É isso mesmo que você ouviu, o Futebol Team Game. Uma lenda, um jogo mito, o Pelé dos Jogos Online. E o melhor, criando uma conta lá, você ajuda o canal Soberanos, e também ajuda a sua bicicleta, que será a poupada do fogo. Sem mais delongas, vou apresentar um pouco do jogo. E do que você terá que fazer pra salvar seu Playstation onde ser queimado? Primeiramente você vai entrar pelo link na descrição. Em seguida crie a conta com nome, e-mail e senha. Agora que você criou a conta, escolha um desses personagens para ser seu jogador. E depois escolha a posição dele em campo. Feito isso, treine seu time como se não houvesse o amanhã. Agora é só enviar o pedido pro time que você quer jogar. Vou escolher o São Paulo aqui. Pronto, agora é só aguardar. E basicamente é isso, muito fácil. Em breve eu farei um vídeo mais detalhado. Mas corre lá pra criar a conta e venha jogar comigo. Entre pelo primeiro link na descrição, muito obrigado. E é isso, partiu praticar o mal no jogo. Valeu, falou. E é isso, partiu praticar o mal no jogo. E é isso, partiu praticar o mal no jogo. Hello, hello, can you hear me? As I scream your name?